Então, seguinte, eu preparei uma surpresa para Laila, que hoje a gente faz três anos de namorado, na verdade a gente fez sexta-feira e a gente está comemorando hoje. E como hoje é dia 9 de junho, próximo a 12 de junho, a gente também está comemorando dias namorados. A gente vai relembrar os três anos como foram. E para isso eu vou utilizar um jogo de tabuleiro que eu criei, que cada parte do tabuleiro é uma lembrança. Cada momento tem que ter um especial que aconteceu. E aí de acordo com que a gente joga o dado, andam umas casinhas e a casa que cair tem que relembrar a memória, encontrando o máximo de fotos daquele momento. E aí cada foto ganha um ponto, tem um ponto por questão de cada casinha que cai, enfim, tem as ações. Essas linhas que vocês estão vendo aqui atrás é para a gente pendurar conforme a gente vai fazendo as ações das casinhas, e vai colocando uma foto em cada cordinha. Amor, não tem nenhuma foto de 2015, hein? Tem, tem acho que três. Mas é que não... Acabou o tempo. E aí tem ainda mais um jogo da Imaginária que a gente pegou, comprou ontem, e aí vai ter a carta de Conhecendo Melhor. Qual comida eu não como nem que me pague? É, mas eu tenho que saber você. O que você não come? Muita estragada. A gente já fala de casamento. E aí eu só precisava fazer essa... Eu precisava só fazer um pedido, e aí eu pensei em algo que seja criativo, que seja muito específico dos nós dois, e que não seja tão clichê, né? Mas ela não espera que eu vá pedi ela em casamento hoje. E aí, Kiro? Quem chegou, Kiro? Quem chegou? Quem chegou? E aí, Kiro? Ai, caramba! A gente começou a limpar. Ah! É verdade! É um jogo! Exatamente! Que legal, amor! A gente vai fazer um jogo. Seu player, qual que você quer? O verde. Aí tem isso aqui que é a surpresa no final. Isso aqui não pode mostrar agora. Não pode mostrar agora. E tem as fotos que você não pode ver a parte de trás, porque a parte de trás tem as datas. Tá, não posso ver. Ai, que legal, amor! Vou explicar as regras. Coloca aí. Tipo, aqui. Eu ganhei aqui no infinitão. Infinitas possibilidades. Eu ganhei! Vamos ver como é sendo a frente. Aê! Eu ganhei! Eu ganhei! Você é o Minha. Eu ganhei! Você é o Minha. Uh! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu amei, amor! É muito lindo! Baixar o volume da música agora. Porque é um momento importante. Eu adorei, foi muito divertido, foi lindo, deu bastante trabalho e eu amei. Chegou a surpresa do presente de 3 anos. Me dá um presente. Calma. Eu to calma. Eu não. A gente encerrou o jogo de 3 anos. Sim. O que que vem pra frente por esses 3 anos? Enfim. Enfim, as possibilidades. Calma, 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 calma! Para, para, para tudo! Eu queria dizer que os 3 anos nossos foram muito bons. Foi muito bom. A gente foi muito feliz. Aprendi muitas coisas, a gente evoluiu como casal, nossa maturidade, relacionamento, aprendizado, lidar um com o outro, aceitar os problemas e dificuldades e ajudar o outro. E eu quero continuar com essa parceria daqui pra frente. Pra sempre. Pra sempre. Eu não quero. Tchau. 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 Aí a pergunta. Você quer casar comigo? Eu quero. Eu quero muito. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu sei mesmo, você me pediu para casar com você, eu sempre quis casar com você.